Olá, galera do Porto Arte Blitz. A gente está hoje com um novo papo de folhetinho. Eu sou a Luciana Marques, editora e CEO aqui do site. Eu estou super feliz, gente. Olha quem eu estou recebendo. Vocês já estão vendo. Olha quem está com a gente aqui. A Valentina Ersage, que está dando um show agora. Saiu de pega-pega com a Bebete. Está dando um show agora com a Flávia. Essa menina maluquinha, louca que a gente adora. Empoderada. Está dando recado pela mulherada. Tudo bom, Valentina? Como é que você está? Tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui podendo conversar com você. Estou muito feliz com a estreia da novela, com a repercussão. As pessoas estão amando a Flávia. Muito legal. Pois é. Eu queria começar falando um pouquinho desse feedback. Como é que está sendo receber isso? Porque é uma novela diferente visualmente. É uma novela que tem uma estrutura diferente, com musical, com quatro protagonistas, cada um no seu time. Como é que está sendo essa troca com o público? Como é que estão recebendo a Flávia? Nossa, é uma avalanche de amor e de afeto. Ainda mais porque a gente gravou ela inteira antes de estrear. Praticamente. Depois a gente gravou mais uns dois ou três dias. Então, a gente estava com fome, com sede desse calor do público. Da gente ver o que eles iam achar. Eu fiquei muito feliz, principalmente eu e o Matheus, com a aceitação desse possível casal, desse jogo de sedução entre os dois. A Flávia é uma personagem muito dinâmica, muito divertida. Tanto de fazer, eu acho, quanto de assistir. Eu estou adorando poder assistir. Porque muitas dessas cenas eu nem lembrava mais de tanto tempo que a gente tinha gravado. Então, assim, eu vi as redes sociais e é só amor, só alegria. Que legal. Na conversa que a gente teve lá na coletiva da Globo, você falou um pouquinho da composição da Flávia. Você pegou um pouco da Nathalie Portman, de Closer, que a questão lá da Pink, que é o alter ego da Flávia. Como que é assim? No fundo, você está fazendo uma personagem dentro da personagem, né? Como é que tem sido isso para você, enquanto atriz? Porque quem está vendo está sendo muito legal, assim, para quem está vendo. A Pink, que é essa personagem que a Flávia faz, eu acho ela muito interessante, muito gostosa de fazer, porque ela explora justamente a sensualidade mais ligada à arte mesmo, né? Porque eu tenho acompanhado muitas das dançarinas de polidense, de fato, que compõem ali o cenário da boate. É muito lindo, é uma arte mesmo, assim, né? Tem que ter força, tem que ter técnica, mas tem que ter ritmo, tem que ter paixão pela coisa. E, principalmente, explorar essa sensualidade, que foi algo que eu tentei trabalhar bastante. A Ju Natal, que foi a preparadora de polidense, me ajudou muito nesse lugar, porque o polidense é essa celebração dos corpos mesmo, desse amor próprio, né? Então, você está fazendo o que você está se curtindo, né? Então, a Pink foi um caminho muito legal para eu até chegar na Flávia, assim, na forma como ela lida com as outras pessoas e com essas confusões, com essa vida dela totalmente atrapalhada, perdida. Muito legal. Aquele dia, a gente conversando com o Mauro, ele definiu a Flávia como empoderada, arrogante, metida, que coloca o dedo na cara de quem tiver, se tiver a dizer para o cara que gosta, pô, por que você não gosta de mim? Ela é assim, né? Como é que, por exemplo, ela é muito distante da Valentina? Tem, de repente, alguma coisa que você até trouxe um pouco para você, assim, dessa mulher? Ela teve que ser assim, né? Porque a vida levou ela assim, né? A questão da falta de afeto, do pai, da família desestruturada, né? Perfeito. Ter sido criada na noite, né? Porque é muito jovem ali numa boate, que é um ambiente cheio de homens, cheio de abusos, né? A gente, isso não tem exatamente na história, mas é o que está no nosso imaginário, é o que acontece. Então, eu acho bem distante. Eu até penso, assim, que eu, na vida, gostaria de ser mais Flávia, assim. Eu acho que é uma personagem que eu, Valentina, miro na vida. Eu sou mais fechada. Tem muitas vezes, sim, que eu ainda peço licença para existir. Eu acho que isso é uma coisa legal que a personagem tem, que ela não pede essa licença para estar ali, para estar onde ela quiser estar e fazer o que ela quiser fazer. Eu acho isso incrível. Então, é legal poder traduzir tudo isso que eu sinto, mas que não necessariamente eu consigo, na prática, colocar para fora, mas colocar dentro de uma personagem que é tão livre, né? Eu acho que a Flávia é uma personagem livre. Eu acho que essa é a sensação que eu quis trazer e que eu senti enquanto eu estava fazendo também. Eu acho legal até para o público. Eu não sei que idade que a Flávia tem. Eu acho que ela tem, tipo, 23, 24. Mais ou menos a tua idade, né? Tem 23, isso. É, jovem, né? Passou a adolescência essa jovem que está se descobrindo. E eu acho bacana mostrar isso, porque é uma idade que muita gente está perdida aí, né? E claro que tem que mostrar que vai ter a consequência de fazer certas coisas, né? Mas que a mulher pode também fazer certas coisas. Exato. É legal, né? A gente tem uma personagem que foge da polícia, que se mete nos golpes, que está ali, não tem onde cair morta, mas que é uma mulher e que corre, né? E que tem uma coisa física muito ativa. Isso eu acho um máximo também. Eu sou apaixonada por essa personagem. Quando eu li, eu fiquei maluca, amei. O próprio Mauro, ele é uma personagem inspirada na personagem da série Aline, né? Com a Maria Flor. Então, foi o tipo... Ele puxou essa personagem dessa série, que eu assisti também para fazer a novela. Mas, realmente, é legal a gente ver uma menina, uma mulher já jovem, nesse lugar de ação, né? Não, e eu gostei daquela tua frase, que ela não se deixa levar pela sofrência. Ela tem as fragilidades dela, mas ela põe o pé na porta. Muito bom, cara, muito bom. E vem cá, nessa novela, você está reencontrando dois atores que você fez uma parceria muito legal em Pega Pega, né? Que é o Matheus Solano e o Jafar, né? Na real, ela está agora envolvida com esses dois, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa troca e também o que a gente pode esperar dessas relações. Porque o com o Solano é uma coisa que eu não sei se é... Você falou que é um crush, uma coisa meio distante, não sei se pode acontecer, porque é distante, né? Aquele cara todo poderoso. E o Jafar é aquela coisa romântica, é ali com ela, né? Tentando a vida, cantando. Fala um pouquinho para a gente desses encontros, o que a gente pode esperar dessas parcerias aí em cena. Esses reencontros com eles foram, assim, em tudo que eu precisava. É uma delícia estar com eles, tanto em cena quanto na vida. O Matheus, para mim, é assim... Eu falo para ele que ele é minha âncora nesse trabalho, assim, porque realmente é uma pessoa que eu sei que eu posso confiar, que eu posso desabafar, que eu sei que está aqui se eu precisar. E a gente pensa junto à cena, a gente tem, eu acho, interesses artísticos muito parecidos e formas de interpretar. E eu acho, assim, o Matheus incrível. Eu sou muito fã dele, sempre falo assim, esgarço mesmo, porque eu sou apaixonada por ele. E o Jafar é muito bonito, porque a gente começou juntos na TV, né? A gente chegou em pega-pega juntos, assim, a gente se deu as mãos apavorados, tipo, o que vai ser isso, né? A gente não fazia a menor ideia. E aí, pega-pega foi o máximo, e a gente está junto de novo agora, os dois mais maduros também, né? Tendo passado por outras experiências de trabalho, né? Que acho que na Globo ele fez o Sétimo Guardião, eu fiz a série da Hebe também, a gente passou por outras coisas e se reencontrou agora, é maravilhoso. Não, muito legal. E as pessoas, a gente tem site, a gente vê o que estão clicando muito, né? E elas ficam muito nessa coisa de procurar, tipo, você com o Matheus, agora como crush, né? É incrível. Então, eu queria que você defendesse um pouquinho cada um dos casais. Então, são casais, de fato, diferentes. Eu acho que são tipos de amor diferentes, então, tem para todos os gostos. O casal com o Murilo, Flávio e Murilo, eu acho ele muito bonito, porque a Flávia, ela fala, né? Quando ela está no céu, assim, que ela quer se apaixonar, que ela quer encontrar um grande amor. E o Murilo é um personagem que eu acho lindíssimo, assim, esse homem sensível, músico, e ele se envolve com ela, assim, e ele acaba entrando nessas confusões dela e se metendo nessa vida doida que ela traz. Nas roubadas dela. Nas roubadas dela, né? Tem até uma cena que ele fala, não, chega, não quero mais problema. E ela fala, mas eu te tirei do problema. E a Wanda fala, mas você colocou ele no problema. Então, essa roda, assim, eu acho que gira muito bem. E a troca com o personagem do Matheus, com o Guilherme, eu acho ela muito legal, porque ela é muito instigante. Você não sabe bem onde aquilo vai desaguar, né? E é como você falou, são personagens de universos completamente diferentes, né? Tipo assim, se não fosse esse acidente de avião, eles provavelmente jamais se encontrariam na vida. Então, isso eu acho lindo dessa novela, esses quatro personagens que se encontraram por conta desse acontecimento, mas que se não fosse isso, provavelmente eles nunca iam se conhecer, né? Então, eu acho que esse casal que a gente... E eu e o Matheus, a gente quis construir uma coisa divertida, que não entrega de cara o que isso pode virar ou não, né? Para o público ficar justamente nessa agonia de será que isso vai virar um casal? Será que não é? Será que eles combinam como casal? Será que não? Mas e a Rose, né? Mas e o Murilo? Então, assim, essa relação de Flávia com o Guilherme ainda vai render muito, tem muita coisa para acontecer, muita coisa. Ó, galera, ó, fiquem ligadas, tem muita coisa, muito legal. E falar um pouquinho, assim, essa coisa da novela, né? Os quatro personagens sofrem aquele acidente e tem a coisa da segunda chance, né? Como que vocês que leram isso, tudo bem, é comédia, está contando isso de uma forma leve, mas bem ou mal a gente, não sei, você chegou também a pensar um pouco sobre isso, vou viver mais o hoje ou você já faz isso na sua vida? Queria que falasse um pouquinho também disso. É, essa questão, ela é interessante justamente porque ela, ela casa com esse momento que a gente está vivendo ainda, né? Dessa pandemia que muita gente perdeu, muita gente amada, muita gente da família. Então, é interessante você pensar no que você faria se você tivesse uma segunda chance de fato, né? Quais são as pessoas que você talvez traria mais pra perto? Como é que você passaria a valorizar certas relações que talvez você não valorizasse tanto? Então, eu acho que todos nós, assim, o elenco inteiro ficou muito, a gente ficou muito mexido com essa questão desses personagens que têm uma segunda chance da vida depois desse momento tão delicado que a gente viveu em casa, com medo, sem saber, né? O que que ia ser e tudo. eu acho assim, não sei, eu tenho a sensação que esse ofício do artista, ele já gera na gente a cada trabalho uma sensação de segunda chance, sim, uma sensação de rever tudo. Então, a cada trabalho eu fico completamente revirada, sabe? Assim, então, e a gente tem que ter, eu acho, pra entrar num trabalho novo e vestir uma vida nova, a gente tem que ter essa energia de, tipo, pode ser que seja meu último. Senão, a gente não entra nessa loucura de gravação, gravar 12 horas por dia, segunda a sábado, é cansativo pra caramba. Então, essa sensação de eu preciso valorizar o meu ofício, o que eu faço aqui e as pessoas que estão comigo, ela faz essa roda girar e a gente chegar com uma novela legal, assim, porque eu acredito muito que se os atores estão se divertindo, o público vai se divertir. É uma, pra mim, uma coisa tá completamente ligada à outra. É muito legal isso. E a questão, assim, você desde cedo, no teatro, também fez cursos de musical, a coisa da música é muito forte na tua vida? Porque a gente tá vendo você cantando lindamente ali. Já teve em Hebe, também, que a gente viu a Valentina de outro lado, então fala um pouquinho dessa ligação também com a música, que tá muito legal isso na novela. Eu amo música, eu sou a favor de ter música em tudo, porque a música, ela é uma, é uma paleta de cor, assim, pra mim, a música é uma aquarela que você pinta em qualquer coisa que você assiste, assim. Eu gosto muito, eu tenho essa coisa, eu sou mais uma atriz que canta, não sou uma cantora, mas eu acho que é da mesma forma que a Flávia faz o que ela quer fazer, eu acho que a gente tem que poder se expressar do jeito que a gente quiser, independente se a gente canta bem, se a gente canta mal. Eu acho que cantar é sempre uma força linda que a gente joga pro mundo, e quando eu fiz a série da Hebe foi interessante, porque a Hebe era a intérprete da Carmen Miranda, que era um outro estilo musical, então é um outro estilo de cantar, diferente, por exemplo, dessa novela que tem uma coisa mais moderna, uma novela mais pop e tal, que tem os clipes semanais, então é legal também porque a música abrange todos os tipos de gostos, a própria novela, cada personagem tem um gênero musical. Tem um estilo, o Guilherme tem música clássica, o Neném tem o pagode e o samba, a Paula tem o pop e a Flávia tem o rock. E a Valentina seria qual? A Valentina, eu acho que seria um MPB com o R&B, não sei, uma coisa, eu gosto muito dos dois, eu amo, amo assim, Caetano, Gal, Betânia, mas também amo Eta James, Ella Fitzgerald, eu passeio bem os dois, bastante. E eu amo cantar, fiquei muito feliz que o Alan colocou música na novela, eu acho que aproxima mais ainda a gente do público e toda semana a gente tinha que aprender uma música nova, isso foi um desafio, porque toda semana a gente gravava clipe, então às vezes a gente tinha 30 cenas para gravar e ainda chegava uma música que a gente nunca tinha escutado, que a gente tinha que decorar, então a minha bagagem musical com essa novela cresceu horrores, eu agradeço ao Alan, porque eu conheci um monte de música. Vai ter a banda, que eles estão formando agora, que ele tem lá, vai dar o que falar. Essa banda ainda vai crescer muito e vai ter muita música aí. Vai dar o que falar. Falar um pouquinho assim, Valentina, eu até me surpreendi que você só tem 23 anos, eu achei que você já tinha mais. Eu acho que pelos trabalhos que a gente vê, sei lá, potência, eu estava até conversando com a Saionara sobre isso. E você começou no cinema, primeiro, muito cedo, e um dos teus filmes foi super premiado, que você recebeu, enfim, muita coisa assim. O que o cinema significa na tua vida? Porque agora que a gente está vendo a mulher também mais, a mulher cineasta, a mulher autora, como é que é, personagens mais, a gente está vendo nas novelas agora também, a protagonista da novela das nove, não que é filho, a gente está vendo mais esse lugar. Então, eu queria que faça um pouquinho, vamos começar falando um pouco do cinema na tua vida, e tão jovem você conseguir esse espaço, porque a gente sabe que para uma mulher isso daí não é tão fácil. Não é tão fácil. O cinema, para mim, ele é muito importante, porque, para mim, é a forma que eu tenho de me conectar com as histórias do nosso país, principalmente do Brasil, que eu acho que é um país, muito rico culturalmente, com muitas histórias que a gente tem que resgatar e contar, e muitas histórias ainda a serem inventadas. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz esse filme, O Mate Me, Por Favor, que foi meu primeiro encontro com o cinema. Eu tinha feito já uma série... A Bia, né? A Bia, né? Muito rio. É, a Bia do Mate. Eu tinha feito uma série chamada Mestre do Tempo, mas eu era muito novinha. O Mate Me foi, de fato, um encontro muito potente, porque eu tinha a mesma idade da personagem, portanto, eu estava vivendo as mesmas revelações da personagem, né? Eu e as meninas. Então, foi muito interessante. A Anitta, que é a diretora, ela até está com um festival, com um filme, o Medusa, no Festival do Rio. Ela tem uma pegada muito legal de pegar os adolescentes e tratar a adolescência de uma forma profunda, da forma que é mesmo. Porque ser adolescente é difícil pra caramba, né? Tem sofrimento, mas também tem descobertas, tem a coisa do flerte, tem a descoberta da sua própria imagem, como você vai se relacionar com o mundo. Então, foi muito importante. E eu sempre assisti muitos filmes. Eu amo cinema, os meus pais não são artistas, mas são muito fãs de arte, de teatro, de cinema. Então, sempre foi o meu, assim, um rio muito grande que percorre a minha vida, assim, a história do cinema mesmo e principalmente cinema nacional que eu bato palmas. Não, e isso, a gente vê, foi um estofo pra você chegar na TV, que é a praia de um público maior e segurar uma bebete, né? E fazer uma minissérie e segurar uma eb, né? Eu acho que isso do cinema deve ter trazido muito isso, né? Com certeza. Com certeza. É legal poder passear por tudo. Eu acho que a série da Hebe, por exemplo, tinha algo que eu amava, que era uma coisa teatral, né? Porque a Hebe era... Ela tinha esse jeito exagerado e grande de ser. Então, a gente pôde, eu e a Andréia, brincar. A gente brincou muito, assim. A gente parecia duas crianças de 10 anos de idade na sala de ensaio descobrindo uma palavra que a Hebe falava que a gente falou igual, descobrindo um gesto que uma de nós fazia, a gente falava, caraca, meu Deus, faz isso de novo. Então, tem uma... Essa coisa, né? De que todo trabalho a gente revê as coisas, é que todo trabalho a gente volta a ser criança, que é uma coisa que eu amo, assim, de fato. Então, poder passear pela TV, pelo teatro, pelo cinema, é incrível. Essa coisa que eu comentei antes da coisa da força do feminino, né? De você ter muito jovem. Que lugar que está essa coisa do feminismo na tua vida, assim? É algo que você se interessa em cada vez aprender mais, é algo que no seu dia a dia está forte, até para... Que eu utilizo, para te colocar onde você chegou hoje, né? Como artista, né? Sim. Eu sou super, hiper, mega feminista. Eu acho que as mulheres são maravilhosas e são inteligentes e seguram, sim, qualquer onda, qualquer coisa que vier. A gente tem visto, realmente, um movimento no cinema ainda não perfeito, mas caminhando muito com roteiristas mulheres, diretoras mulheres chegando a festivais, ganhando prêmios e contando histórias duras, histórias de ação. Eu acho que essas personagens cada vez mais abrem brecha para a gente poder respeitar isso na vida, né? Não só o que a gente assiste na TV, mas a gente poder ter essa relação de direitos iguais, assim, e de poder a mulher ter o espaço que ela quiser ter. Então, essas histórias que a gente está podendo contar, como você falou, a personagem, acho que da Andréia Horta, né? Da Andréia Horta, que não quer ter filho. Que bom a gente poder falar sobre isso. Que maravilha! As mulheres tinham que ficar engolindo isso sem poder se identificar em lugar nenhum, sem poder abrir essa discussão. Acho que o audiovisual, a TV, o teatro estão aí para abrir discussões mesmo, para fazer as pessoas repensarem. E eu acredito que façam. Eu acredito que façam. Não, que bom, né? Maravilhoso. Você chegou a falar, quando você falou do Matheus, você falou interesse artístico, né? A gente vê que você tem feito muita coisa legal. Você acha que tudo tem acontecido da forma que tem que ser, do jeito, assim, que você esperava acontecer na tua carreira? E como é que é? Fazendo coisas que te interessam? Sim, eu acho. Eu acho, assim, o certo é o que é, e eu acredito no movimento, acredito mesmo, e eu tenho tido, de fato, uma sorte, um presente, que é de poder fazer personagens tão diferentes umas das outras. Isso tem acontecido por algum motivo, divino ou não, acaso, mas das personagens serem muito diferentes. Quando eu pego, às vezes, eu vejo foto da série da Hebe, assim, e a Flávia agora é uma coisa, assim, e a Bebete também, uma outra coisa também. Eu estava chegando na televisão. Eu estou muito feliz, sim, com a forma como a minha carreira tem caminhado, assim. Estou muito feliz. Eu espero continuar indo para lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes. Essa, a graça é essa. Ai, vai! Imagina! com 23 anos, meu Deus, vai muito. Não, olha só, a gente já falou, sabe quanto tempo já foi? 20 minutos. Eu queria ficar conversando até... Foi rápido! Olha aqui, marquei aqui. Você acredita? Eu falei, gente, o papo está tão delicioso, tanta coisa. Vamos falar um pouquinho, então, agora. Agora, você vai esperar a novela, tem alguma coisa de projeto, teatro ou cinema, alguma coisa que você possa falar? Como que vai ser para 2022? O que você acha? Eu vou agora tirar férias, que eu preciso urgentemente descansar, poder assistir a novela, todo dia eu tenho tentado assistir na hora, porque eu gosto de sentir essa energia de que a novela está no ar. Eu vou, daqui a um tempo, eu vou voltar às filmagens de fim, que é a série da Fernanda Torres, que a gente tinha começado a gravar antes da pandemia. A gente achou que ia ser duas semanas, mas já tem dois anos. Menina! Que coisa louca, né? Então, a princípio é isso. E descansar mesmo, que é uma coisa que talvez... Eu estava em cartaz com a peça do Lázaros também, com uma galera... Sim, musical. ...lívia Torres, Carla Salli. A gente estava em cartaz quando deu a pandemia aqui no Rio de Janeiro. A gente também tem expectativas, assim, que talvez a peça volte em cartaz. Tomara. Valentina, e vamos falar, tem muita novela aí, né? O que o pessoal pode esperar aí da Flávia? São amores, são roubadas. Fala aí um pouquinho desse final aí. Gente, não percam o Quanto Mais Vida Melhora. A novela só está começando, tem muita coisa para acontecer. A Flávia vai se apaixonar, vai se meter em confusão. Tudo que a gente mais gosta é para a gente se divertir muito. Que legal! Valentina, queria super te agradecer, né? Quero dizer, eu já disse no início que é um prazerasso falar com você. Eu já admirava muito teu trabalho, admiro também você como pessoa, a forma que você leva a tua carreira. E é muito legal poder falar, trocar sobre a novela, porque às vezes as pessoas falam, ah, falar da novela. Não, a novela fala de muitas coisas importantes, a novela pode transformar vidas, né? Por isso que eu queria super te agradecer. Obrigada a você, eu amei poder falar sobre tudo, a gente poder trazer esses assuntos sobre a novela e que as pessoas possam saber um pouco dos bastidores também, das nossas relações. Então, muito obrigada. Ai, amei, querida. Beijo, boas férias. Beijos. Valeu.